A Baiana na Igreja Universal Uma baiana comenta sua situação aflitiva com um amigo da Igreja Universal Eu tô numa maré braba, fio Tô secreto na praça, devendo pra Deus e o mundo Não vejo solução Já pensei em me matar Tô desempregada, sem dinheiro, cheia de conto e carne atrasado Não há nada que dê jeito nessa situação afimaria Já perdi a esperança, meu rei Acho que tô até doente, eu vou morrer bem, mas Jesus Um religioso diz Calma, não é nada disso, você precisa de ajuda espiritual Você conhece a minha igreja? É pertinho da rodoviária, quase em frente a Iguatemi Pois é, na quarta-feira tem uma sessão de descarrego Onde todos são curados e aliviados Com uns 328 pastores e muita fé Vai lá, vamos te salvar, minha irmã Na quarta-feira a baiana vai No meio do culto ela é chamada no palco E um pastor agarra pelos cabelos e pergunta Qual é o teu problema? Fale! Ela diz, dívida, meu santo, é dívida, muita dívida O pastor começa a gritar Sai desse corpo, demônio, desaloja, desaloja Esse corpo não te apertece Em nome de Jesus, te afasta dessa alma Colocando a mão na testa da baiana Segurando a menina pelos cabelos, grita Eu tô ordenando em nome de Jesus Desaloja, desaloja, desaloja E a baiana aflita, grita Casa Bahia, loja americana, ponto frio, magazine, luísa, cartão, viciência Que me veste, lozango, pouco, mete, pecajú Me acunda, meu Deus Eu disse que quebra meu pescoço